O escanteio foi marcado pelo assistente, ele está apontando lá para o escanteio. Você vai vendo a nossa Cinecam, óculos escuros. Custa caro, hein? Olha lá, o bandeirinha está sinalizando ali o Bruno Rafael Pires, de que jogaram uns óculos escuros ali. Lá vem cobrança de escanteio, Teles na bola curtinha, tocando para o Almada de primeiro, para o Gregori, bateu! Gol! Gol do Glorioso! Sabe de quem? Gregori! É o nome da emoção! Essa vibração na direção de onde está a torcida do Botafogo, cobrança ensaiada, uma bola impecável de Almada para a Gregori, que é talvez o menos ofensivo deles todos. Um descuido, ele fica livre. E a finalização vem de primeira para o canto esquerdo do Everton, Everton, que salta e não consegue tocar nela! 19 minutos do primeiro tempo, Gregori! É apenas o segundo gol dele, com a camisa do Botafogo, ambos do Brasileirão! Essa não deu para...